Abertura Protegida pelo marco azul De Nossa Senhora das Flores É chamado depois Aradão É clamar de madeira de lei São riquezas e teu talismã Os sinais de valor dessa lei Salve, salve Tijucas do Sul Tá batindo a florestas e flores Protegida pelo marco azul De Nossa Senhora das Flores É Tijucas do Sul, Paraná Tem história na revolução Na memória do povo vai testar Grande glória, profunda nação Salve, salve Tijucas do Sul Tá batindo a florestas e flores Protegida pelo marco azul De Nossa Senhora das Flores Tijucas do Sul, Paraná Teu esforço e trabalho é sucesso É a resposta do teu ideal Pra um futuro de pleno progresso Salve, salve Tijucas do Sul Tá batindo a florestas e flores Protegida pelo marco azul De Nossa Senhora das Flores Atém Estadiana das Flores Gını Dá Tijucas do Sul Tijucas do Sul Tijucas do Sul Tijucas do Sul Tijucas do Sul